Fala meu pessoal, sejam todos muito bem vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma oportunidade de ônibus rodoviário à venda, se você não for inscrito no nosso canal já se inscreve aí Para não perder nenhuma oferta, temos diversas oportunidades aqui diariamente para você Então vamos conferir juntos este que é um Buscar, Buscar Jumbus 360, veículo ano 1999, modelo 1999 também Sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD, olha só que veículo bonito, alinhado, veículo parte externa realmente Está muito bonito, possui rodoar, veículo bem calçado de pneu, completinho com ar-condicionado, vidros colados, vidros escurecidos originais Essa pintura aqui dá um detalhe a mais, pintura em branco, azul e dourado Tem uns pequenos detalhezinhos ali de pintura, mas coisa boba, em vista o ano do veículo Este veículo é um ex-Real Expresso, o prefixo dele na época da Real Expresso era o 2027 Ou 2027, veículo em plena operação, carro era show de bola Hoje está aí sendo disponibilizado à venda, veículo que está trabalhando no turismo Já com placa Mercosul, mas mantém toda a sua originalidade na parte dianteira A gente viu o detalhe ali dos faróis, com aquela máscara cromada também, que dá todo um charme ao veículo Também retrovisores originais Essa versão aí, Jumbus, é um veículo que me chama muita atenção Sempre me chamou muita atenção, desde a época da Real Expresso Também, quem gosta desse modelo, comenta aqui abaixo Quero saber o que você achar deste modelo ainda em operação Na parte traseira, veículo muito original ainda também, com as lanternas originais Todos os detalhes ali, escapamento, para-choque, carro bem original mesmo Parte lateral, pegando de forma geral, pequenos detalhes aí, arranhões na lataria Mas coisa de uso, veículo, como trabalha bastante no turismo, então sempre vai ter um detalhe mesmo Parte de motor, o motorzão é o 457, o veículo já é eletrônico Então, detalhe aí das correias, todas as componentes do motor Correia ali do compressor, correia de todos os elementos do motor De forma geral, olha só, os seis cilindros em linha, o veículo, o motorzinho aparentemente bem sequinho Só está sujo, o motor traseiro geralmente suja mesmo, não tem jeito, né pessoal Na parte aí de pneu, olha só, pneuzada, carro bem calçado de pneu, pneu dianteiro, show de bola Olha só a qualidade dos pneus, então pneuzada aí, o veículo está bem calçado Baterias também, aparentemente baterias novas, tudo certinho, bem organizado Detalhe também da parte interna do modelo, que ainda mantém este detalhe original, né Parte de piso, bem original ainda, até da época da Real Expresso Detalhe da cabine ali, o alavancão do O400 Todos os detalhes, e veículo sem detalhe na parte interna, aparentemente A gente ainda mantém ainda também o detalhe da bancada, né A bancada, acredito eu, ser 46 lugares, não foi falado pelo anunciante a quantidade Mas as poltronas ainda são originais, Real Expresso, né Originais buscar, na verdade, né Detalhe também muito bom, bem confortável Se possui ar-condicionado, veículo com banheiro Todo completo mesmo, né De forma geral, outra foto pegando aí Lá do final do ônibus para a dianteira A gente vê que é um veículo cabinado E todo na cortina também Que dá todo um charme, né Outra foto pegando a parte traseira O banheiro e geladeira também Então, de forma geral, um veículo ano 1999 Bem completo, apesar da sua idade, né Agora vamos conferir o preço dessa máquina, né O preço dele é de R$ 65 mil O veículo está em Formosa, no estado de Goiás Quem quiser entrar em contato, é só clicar no primeiro link Na descrição aqui do vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo Sempre lembrando, ressaltando Que no nosso canal não possui nenhum vínculo Com o anunciante do modelo Então, muito cuidado ao negociar este veículo Nunca jamais deposite qualquer quantia que seja Antes mesmo de ver o veículo pessoalmente Beleza? Então, comente aqui abaixo Quero saber a sua opinião O que você achou deste ex-Real Expresso Veículo é um Jumbus 360, ano 1999 Sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD Veículo trocadão de ponta Bem confortável Original parte externa Quanto interna Muito bom mesmo Dá gosto de ver um veículo deste patamar aqui Valor 65 mil reais Pra você levar pra sua casa Pra sua empresa Trabalhar E faturar Com esta bela ferramenta Um abraço a todos Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo